Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita Tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como lá no céu, o pão nosso De cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas dívidas Como nós perdoamos aos nossos devedores Perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação, mas nos livrai de todo o mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre O poder e a glória para sempre Amém 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 Amém